Há um ano, o Robson viveu um dos piores momentos da vida dele. O caminhoneiro teve um fuzil apontado para a cabeça por traficantes do Rio de Janeiro e teve toda a carga de carne que transportava roubada. Entrei na favela, arrebentando o fio, enroscando o câmara fria na favela. Chegamos lá em cima, os caras tinham uma equipe montada para descarregar o caminhão. Rapidinho descarregaram o caminhão, me escoltaram de volta até o Brasil e me liberaram para ir embora. Depois de 15 anos andando por todo o país, ele decidiu viajar apenas por Goiás e voltar todos os dias para casa. Parei de viajar, a minha última viagem foi essa por Rio de Janeiro. Traumatiza? Ah, daí hoje mesmo, em dia e de noite, se eu vejo uma moto, eu já fico preocupado. Se eu vejo dois numa moto, eu fico muito mais preocupado ainda. O perigo na estrada é constante, mas há três anos, uma ação integrada das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal fez com que o número de roubos de cargas caísse 25%. Segundo a DECARC, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, desde 2016, cerca de 50 organizações criminosas foram desmanteladas, algumas de fora do Estado e que agiam aqui em Goiás. Hoje nós temos as ações conjuntas em que os policiais militares, os policiais rodoviários, os policiais civis saem juntos para a ocorrência, desenvolvem essa investigação de forma integrada, como eu disse, nessa troca de informações, e tem permitido aí uma qualidade no atendimento à vítima e bem como no desenvolvimento da investigação para poder neutralizar essas ações. Uma polícia agindo sozinha, ela tem mais dificuldade para atuar, para resolver. Hoje, com a troca de informações, com essas ações compartilhadas, o resultado é rápido. Tanto é que o resultado está aí, uma redução gradual de ano a ano com relação à diminuição do roubo de cargas no Estado de Goiás. De 2016 a 2019, a polícia realizou a prisão de pouco mais de 400 presos. Foram mais de 100 milhões de reais em cargas roubadas, recuperadas. Os produtos mais visados entre os bandidos são os de fácil comércio, como combustível, cigarro, alimentos e defensivos agrícolas. Lúcia, caminhoneira há 30 anos, transportava defensivo agrícola quando percebeu que estava sendo seguida por bandidos. Conseguiu evitar o assalto graças ao apoio da polícia. Percebi que estava sendo perseguida, avisei a empresa, o rastreamento, e me aconselharam a avisar a polícia federal. Eu avisei, fui atendida, eles já entraram em contato, já vieram atrás do meu caminhão e o carro se evadiu. A polícia rodoviária federal faz um alerta aos caminhoneiros para que não sejam a próxima vítima. O motorista tem que saber em que local ele para. Principalmente quando para no local complicado, ele sabe quais pontos são difíceis para ele trafegar, evitar as viagens noturnas, ao parar em um poço de combustível, nunca comentar sobre a carga, o valor da carga, para onde ele vai. E um detalhe importante, aqueles que dirigem por muito tempo acabam ficando cansados e também expostos à situação. Se uma situação dessa acontecer, se por acaso ele for assaltado, não reagir.